olá fazendeiro olá fazendeira já chega metendo aquele comentário para fortalecer o canal comenta e vamos para cuidar da fazenda né nossa senhora é tanta coisa na revista que eu nem sei o que eu compro e cliquei no lugar errado na verdade era aqui e nossa senhora aquilo ali era bom viu o explosivo também é uma coisa boa de comprar na revista obrigado imperial cofre por ter ajudado as minhas plantinhas e vamos ver quem passou por aqui imperial cofre friazinha comprou ali o caramba ninguém quis os parafusos alguém mandou convite vânia vânia nível 158 olha só seja bem-vinda vânia que quiser mandar convite é só olha ali em cima tá bom na tag é só pausar o vídeo e vamos dar uma visitinha na vânia aqui e a vânia já tá preparada para o natal em ó bacana e a rodada gigante dela ali e as máquinas tudo a todo vapor o bicho tudo animal tudo alimentado só tem a máquina de ração parada ali e vamos espiar a cidade dela ó tem um balão eu não tenho esse balão e vamos voltar para fazendo e vamos aos trabalhos vamos dar continuação nos trabalhos vamos ver se alguém pediu trigo ali vamos ver aqui não não tem tanta coisinha aqui para fazer que eu fico meio perdido assim onde é que eu vou onde é que eu não vou eu achei que tô vendo vocês aprender fazer comigo olha começou o negocinho aqui ó começou gente Começou a temporada Olha, 18 Está lindo e maravilhoso Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Esse aqui eu acho que é o das galinhas Já pegou duas Tem 20 dias para pegar 100 Gente, essas galinhas no começo Elas somem tudo, gente Não acha-se galinha Vamos aqui Vamos às corridas E bora dar Já fiz duas missões Um valinho verde, hein? Um valinho verde Você sabe o que eu vou fazer com esse valinho verde, né? Fala aí para mim Você sabe o que eu vou fazer com esse valinho verde? Só quem está acompanhando o canal Os vídeos aqui de jogabilidade Sabe o que eu vou fazer com esse valinho verde Que estava tão esperado Nossa senhora Vou colocar ração de galinha para fazer aqui Vou colocar esse emprego Vamos colher essa emprego Ahem Vamos ver onde é que a gente vai aqui Valeu, já passei Eu preciso visitar uma lanchonete Só que a lanchonete está muito longe É, eu acho que por enquanto vai ser só isso Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para ganhar Eu tenho que fabricar isca de peixe Se eu não me engano, eu coloquei para fazer isca de peixe Coloquei? Ou não? Coloquei Mas aquilo ali para mim não é tão importante Vamos cuidar da fazenda aqui Aquilo ali é bom também, mas Eu já subi nível sem precisar ali Ele ajuda, mas eu não quero saber do que ele é agora não Aí Gente, o valinho verde Para quem não sabe, é para pegar esse cavalo aqui Pronto Coisa mais linda Mais um animalzinho Olha só que maravilha Olha gente, eu estou no nível 30 Vai, para de comer Eu estou no nível 30 E tem um cavalo Um gato Calma aí Cara, eu tenho quatro ali Calma, deixa eu ver quantos animais eu tenho Eu tenho dois cachorros Dois cachorros? Eu tenho dois cachorros desse Eu tenho dois cachorros, dois gatos e um cavalo Pensa numa maravilha Pensa numa maravilha Gente, mas está um barulhão ali de farra ali Nossa senhora Quem é que dorme com barulho esse? Estou doido querendo dormir um sono aqui Mas está difícil, viu? Está difícil Está um batuqueiro ali Nossa senhora Mas o que vale é o povo estar feliz, né gente? E vamos ver aqui Trigo, trigo minha filha Não, meu serrote não Por favor, né? Um, dois Um Um, dois Um, dois Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Um, dois, três Gente, acabou os ovos Eu não creio Eu acho que nós vamos ter que fazer bastante com isso aqui Porque está em falta Pronto Prontinho Prontinho Pronto Eu acho que está pronta aqui as máquinas O que eu deveria fazer Estou quase subindo de nível aí Mais um valinho para nós, gente Vamos ver qual vai ser o próximo animal Que eu vou pegar Deixa eu ver se liberou algum Ah, o próximo que eu tenho para pegar aqui Vai ser o cachorro Eu preciso de O amarelo tem O azul tem É o verde Doze verdes, hein? Olha só, gente Que tristeza Não vou demorar Mostrando não E ainda veio mais um azul Ainda E ainda veio mais um azul Para fechar Com chave de ouro Um, dois Acabou o meu milho Acabou o meu milho Bacana É que nós vamos plantar isto aqui Vamos ver aqui o que eu vou plantar Deixa eu ver se eu acho um milho para comprar aqui Pelo menos dez Vem, milho Gente, o jogo está bugado Se você clica em cima Não vem Agora vem Dois, três, quatro Então, povo Eu acho que por enquanto é só isso E eu acho que hoje Sem falta Eu vou estar subindo de nível Eu vou tentar abrir um baúzinho, gente Vai que cola, né? Eu vou tentar abrir um baú Para vocês que não sabem, pessoal O baú, quando você clica nele Que aparece isso aqui Ó, no cantinho aqui Tem esse pichinho, tá vendo? Você clica aqui Aí tem essas probabilidades Do que vai vir Só que uma coisa, pessoal Se aparecer Não é sempre que vai dar certo Do que está em primeiro ali vir, não Viu? Eu mesmo Eu não Não arrisco muito, não Na verdade Não arrisco é nunca E nem recomendo Deixa eu esperar essa mocinha Chegar aqui Para ver o que ela vai querer Não Abraço para vocês, pessoal Fiquem com Deus Aqui o que eu deveria fazer Foi feito Ó, calma aí, gente Me mandaram os painéis Me doaram o painel Deixa eu ver quem foi Que doou ali Para me agradecer Cristo doou dois Rodrigues doou um Vou colocar Obrigado, lindas Ai, clasqueira Gente, olha só Que maravilha, gente Nossa senhora Nossa, que coisa É tantas emoções Vou esvaziar meu celeirinho E vamos começar Os trabalhos Tudo de novo, ó Quatrocentos aqui Quatrocentos e cinquenta aqui E agora é só E a batalha O painel Seis painéis aqui Nossa senhora Tá tudo ruim Então, pessoal Normalmente eu falo para vocês Não gastem na revista Mas é o seguinte Se você for gastar na revista Você tem que produzir bastante também Vejam que eu compro, né Igual aqui, pessoal Olha só Aqui se eu for comprar na revista Eu só vou comprar diretamente A quantidade O máximo que eu precisar De cada um Eu não vou comprar nada mais Mas Vocês tem que produzir bastante também Tem que caprichar E manter suas máquinas Sempre assim, ó Trabalhando Porque não adianta Você produzir só um pouquinho E o que eu ganhar Você fica gastando na revista Aí não vai para frente Beleza? E eu vou aproveitar E procurar umas plantinhas Para ajudar aqui Ou alguma coisa que eu possa Calma aí A cidade no nível 112 Vou não Nem quero Nem vou lá Para saber o que tem Nininha Rebeca Deixa eu ver O que a nininha quer Cidade também Ah, eu nem vou lá olhar Porque as minhas coisas aqui Estão embananadas Deixa eu ver Vai que cola aí Aquela coisinha facinha Rapaz, eu não tenho isso Nossa, velho Pão, bicho Eu não tenho pão É facinha de fazer pão Mas Gente, eu não pantei cenoura Ah, pantei Se eu achar 10 Aqui eu compro Ah, cara Que maravilha, bicho Olha só que maravilha O celerinho Deu uma esvaziada Tá criando forma Gente, eu quero chegar No nível 50 E tá pelo menos Com milho de espaço No celeiro, né Será que eu consigo? Olha só Aqui já dava Para upar mais Vamos aqui Dar uma espionada Eu quero Limpar o terreno Aqui, ó Então Eu tenho esse objetivo De comprar esses itens Aqui Eu tenho que conseguir eles E isso A gente vai conseguir Trabalhando na fazenda E às vezes Encontrando um ou outro Aqui na Na revista Olha a tabu, velho Deixa eu ver se eu consigo Pegar essas 10 vacas As 10 vacas Eu ia pegar Para colocar na banca Então é isso, pessoal Vídeo de agora Abraço para vocês Fiquem com Deus E à noite Eu vou subir de nível Opa Abri para o 31 Até lá Abraço